A campanha contra a febre afetosa promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento termina neste sábado. O Ministério prorrogou a campanha após pedidos de alguns estados motivados, em parte, pela aprovação e liberação de lotes de partidas de vacina ao final da etapa. A vacina será aplicada em bovinos e bubalinos de até 24 meses em 10 estados, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Já em 11 unidades da Federação que compõem o Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Afetosa, a vacinação é para todo o rebanho. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo transporte e aplicação na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. Além da vacinação, os produtores devem fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. A expectativa do Ministério é vacinar cerca de 161 milhões de animais. O produtor poderá fazer a declaração da vacinação até dia 24 de dezembro. Obrigado. Obrigado.